Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa linda caixa com painel redondo, feito de CD, que eu aprendi a fazer lá no canal da minha amiga Ellen. Vou estar deixando linkado aí embaixo o canal dela para vocês estarem lá conferindo, porque ela faz bastante coisa linda. E se você quer acompanhar esse vídeo, já se inscreve aí no canal. Não esquece de deixar o joinha, que é muito importante para a gente. E vamos acompanhar o vídeo! Bom, a gente vai estar começando pela nossa caixa, tá? Eu pintei ela por dentro, gente, tá bom? Com tinta PVA rosa. Mas se você não quiser pintar por dentro também não precisa, tá bom? E aí a gente vai começar pela tampa. Eu vou estar colando a pelúcia na nossa tampa e eu vou estar usando cola de silicone, tá? Música 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 Bom, agora a gente vai estar passando o nosso gorgurão, tá? E a nossa passando a Maria em volta da tampa, tá bom? Antes disso eu vou estar acertando, tá? A rebarbinha que passou da pelúcia. Música 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 Com a nossa caixa pronta, eu vou tampar para estar colando, tá? Esse daqui, o chatão escarado. Aí você pode pegar qualquer pedacinho de EVA, dobra no meio assim, para estar colando aqui, ó. Para dar um, para o chatãozinho ficar um pouquinho mais altinho, tá bom? Então, aí a gente vai passar cola, vai colar aqui, e eu também já vou colar as pérolas aqui, tá bom? Música Música A caixinha pronta, agora a gente vai partir para a parte do CD. Gente, eu já adiantei aqui e já colei, tá? Eu estou usando três CD, eu colei um no outro com cola de silicone, tá? E agora a gente vai estar colocando a nossa fita de escama, tá? Então, eu vou estar colando aqui todo no meu CD dos dois lados, tá bom? Com o auxílio da cola de silicone, tá? Música 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 Agora a gente reserva um pouquinho, tá? E deixa colar o nosso, a nossa fita, tá bom? No nosso CD, tá? Enquanto isso, vocês vão fazendo, mas eu já fiz aqui, gente, ó. Peguei o palito de churrasco, aqui tem dois palitos de churrasco, colei um no outro, tá? E colei em volta a pelúcia, tá? E deixei só a parte de baixo, sem colar. Fiz isso duas vezes, tá bom? Bom, já secou, tá? Esperei secar um pouquinho e já recortei, tá bom? Toda a beiradinha. E agora a gente vai estar selando com o isqueiro pra não desfiar, tá? Ó, aí a gente passa, gente, o isqueiro com cuidado pra não queimar, tá? Em toda a volta pra dar uma seladinha pra não ficar desfiando. Tá bom? Bom, gente, feito isso, a gente vai agora colar o nosso... Eu até esqueci de mostrar pra vocês, eu vou estar usando essa fita aqui pra fazer o acabamento aqui em volta, tá bom? Ah, e deixa eu falar pra vocês, eu vou fazer as escamas assim, tá? Então, eu vou começar a colar a parte de baixo, que essa vai ser a parte de baixo do meu painel. Tá pronto, tá prontinho o nosso painel redondo, tá pronto. E aí, agora a gente vai, ó, usar os palitos de churrasco. Como que a gente vai tá fazendo? A gente vai colar um palito na parte de trás e o outro na parte da frente. Assim, tá? Lembrando que a parte que a gente não colou vai ficar pra baixo, tá, gente? Gente, ó, já tá coladinho, tá? Agora a gente vai tá colando o nosso painel na nossa caixa, tá? Vou tá colando bem aqui, gente, bem... Opa! Vou tá colando bem aqui, tá? Na parte de trás da nossa caixa, bem rente aqui, tá bom? E eu vou tá colando, gente, com cola quente, tá? Vou passar bastante cola quente. Primeiro eu vou passar cola de silicone. Pra colar bem, tá, gente? Gente, é importante colar bastante, ó, passar cola aqui no meio e passar cola aqui. Porque é importante colar bem, tá? Depois a gente vem com a cola quente. E vamos colar na nossa caixa. Pressiona, tá, gente? Pra poder colar bem, deixa secar bem, tá bom? Bom, tá prontinha a nossa caixa coladinha. Já agora a gente vai tá partindo pra parte dos pompons, tá, gente? Eu vou tá colando os pompons, formando a cauda de sereia, tá bom? Gente, já fui colando aqui, tá? E agora a gente vem, ó, eu peguei isso daquela amicote, eu cortei dos dois lados e colei, tá bom? Um em cima do outro. E aí eu vou ver onde que eu quero que fica a minha cauda, tá? E vou colar, gente, ela aqui no nosso painel, tá? Com cola quente, tá bom, gente? A gente vê mais ou menos onde que quer que ela fica. E cola com cola quente, tá? E aí depois que a gente colar, a gente vai terminar da acabamento na nossa cauda, tá bom? Bom, gente, ó, já colei isso daqui na minha caixa, porque a memória do celular já tá acabando, tá? Se não, não vai dar tempo, vou usar duas pérolas, colei uma em cima da outra pra tá usando de apoio pro nosso quadrinho, tá? E vou tá colando aqui, aí eu venho mostrar pra vocês já. E eu fiz assim, ó, peguei... Gente, eu não sei o que que é isso daqui, se é um botãozinho, se eu sei que tem dois furinhos, ó. E eu peguei e dobrei, ele é molinho, dobrei e fiz assim, tá? Vou tá colando aqui na caixa e já venho mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, já colei, ó, e vou mostrar pra vocês, ó, ficou bem firminho. E como que eu fiz isso? Porque isso é pelúcia, às vezes não fica firminho. Gente, eu afastei a pelúcia assim, ó, deixei um buraquinho onde eu ia colar, dei bem, afastei bastante pra poder colar, pra nossa pérola pegar bem lá embaixo, não pegar em cima da pelúcia. Se pegar em cima, ela vai ficar bambinha, tá bom? E assim ficou a nossa caixa, esse foi o resultado final da nossa caixa. Gente, foi a primeira vez que eu fiz. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que tenha ajudado vocês. Vocês podem estar fazendo em outros temas, tá bom? Use aí a sua criatividade. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum de nossos vídeos. Tchau! 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 Tchau!